Cristiano, hoje pela manhã a gente compartilhou a informação aqui na nossa rádio e também através das redes sociais sobre a ida de Ibirubenses lá para Roca Salles, Mussum, a região que foi castigada pelo devastador clima e essa enchente que acabou tirando muitas pessoas de dentro de casa. E uma dessas equipes é a equipe da Vais Terraplenagem e eu estou na linha com eles, estou na linha aqui com a Priscila. A Priscila está lá ajudando a cozinhar. Priscila, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Andrei. Boa tarde aos ouvintes. Eu quero te parabenizar, minha amiga, por esse gesto maravilhoso de vocês deslocarem aqui de Ibirubá. Você, o Gernô e a equipe que você já vai trazer o nome de cada um que está com vocês aí. Priscila, que gesto maravilhoso, que atitude nobre que vocês tiveram e que bênção realmente que vocês estão dando para essas pessoas podendo ajudar da forma que vocês conseguem a recuperar tudo isso que foi perdido. Sim. Sim, realmente muito triste, Andrei. A cena aqui é de um filme de terror. Quem está com vocês aí, Priscila? A gente veio, eu, o Gernô, o Gustavo, o Juninho, o Vanir, o Marcos, a Cimeia. Acho que eu não esqueci ninguém. São sete? É, eu acho que foi, é, isso aí. E aonde você está agora? Em que município vocês estão? Nós estamos em Rocassales. Por que vocês optaram Rocassales entre todas as cidades que estavam com dificuldade? Por que Rocassales? Porque no dia de ontem, estavam organizando para trazer os alimentos, né? E aí eu recebi um vídeo de Rocassales, aqui do secretário, pedindo pessoas para ajudar no recolhimento dos entulhos, que eles estavam precisando de gente e de pessoas para recolher os entulhos. E daí a gente optou por vir com o maquinário, né? Para cá. Porque está bem, 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 bem cheio de entulho aqui, as ruas não tem como passar, sabe? As ruas caíram todas, ficou interditado, então está bem complicado, casas inteiras, assim, sabe? No meio da rua, entre o pátio de outras casas, bem complicado aqui. Um cenário que se recupera em 15 dias ou vai mais do que isso, Priscila? Eu acredito que vai mais. Porque, até porque, assim, hoje, assim, tem muita gente ajudando, tem bastante gente de outras cidades ajudando, né? Se continuar assim, quem sabe, otimista, vamos pensar que uns 20 dias tem muita lama, muita sujeira, sabe? Muitas casas afetadas. Aqui, eu estou agora no centro administrativo. E ainda a gente está cozinhando, assim, em meio ao barro, porque não tem como limpar, parar, para, né? Daí as pessoas, tipo, estão vindo todas aqui, concentrado tudo aqui. Vem alimentação, os produtos de higiene, tudo está sendo concentrado aqui. E aí os trabalhadores também, então, ficam por aqui e se concentram aqui para almoçar, para comer, sabe? Daí o pessoal vem buscar tudo aqui também. Até porque, Andrei, eles não têm como armazenar, né? Muitos não têm como levar para onde, não tem mais casa. Então, eles precisam pegar para o dia de hoje. E amanhã, eles vêm de novo para o dia de hoje, porque, enfim, eles não têm como armazenar. E essas pessoas que estão indo ajudar, elas dormem aonde? De que forma? A maioria veio já com, tipo, veio de carro ou caminhoneta, alguma coisa assim, e está se virando, sabe? Alguns montaram o acampamento e cada um está se virando por si. E as pessoas que moram aí, que perderam as casas, aonde elas estão ficando, dormindo? Como está sendo isso? Eles estão ficando em ginásios. Em ginásios, daí está sendo distribuído nas cidades, no CTG, em algumas escolas, eu acho. Em algumas, aqui no centro administrativo tem dois ginásios também. Então, algumas pessoas ficam aqui. Algumas ficam até, a gente fez, ontem à noite, a gente carregou vários alimentos. E foi para outros bairros mais distantes entregar marmita, né? De janta. E aí tinha bastante família que ficou na casa de outras famílias, né? Que abrigou uma, duas famílias. E assim eles estão se virando aqui. Tem luz aí? Tem água? Sai água nas torneiras? Não, não tem luz nem água. Como é que faz a questão do banheiro, para ir no banheiro, como é que faz? Está trágico aqui. Está bem complicado, não tem água. Não tem banheiros químicos também, Priscila? Talvez aí... Não, não tem. Não chegou o banheiro químico. Não, eles não conseguiram. Não, não tem. Aqui onde eu estou, não tem. Que coisa, que situação de guerra mesmo, né? E até para a gente cozinhar ali, daí a gente vai usando as águas. Graças a Deus, a água tem bastante, sabe? Então, a gente está para lavar ali os utensílios, tudo com água mineral que vem, né? Sim. Que não tem água. Vai usando a própria água mineral que vai chegando. Priscila, vocês pretendem ficar aí hoje ou vão retornar? Qual é a programação? Provavelmente nós vamos ficar até domingo. Vamos ficar até domingo, que daí já ajuda bastante, né? Claro, com certeza, com certeza. Tem algum ponto ainda que tenha alagamentos na cidade ou agora o rio está... Não, o rio baixou bastante. Ontem à noite choveu a noite toda. E aí o pessoal já fica todo apreensivo, né? Porque ainda não tem como onde escoar muita água. Mas choveu a noite toda e hoje, durante o dia, não choveu. Graças a Deus, dá para fazer bastante coisa sem chuva, né? Sim. E aí não tem mais risco no momento, né? Sim. O sinal de internet aí você está conseguindo minimamente, né? Sim, sim. Luz, aí também tem alguns pontos com luz. Eu ontem, eu não saí mais aqui hoje, durante o dia, eu não saí mais daqui do centro administrativo, estou ajudando aqui. Só que ontem à noite a gente foi para a cidade, então era bem escuro, a gente não tinha mais rua. Onde é asfalto? O asfalto foi levado inteiro, assim. Sabe? Levado à estrada. Ficou, como a gente não conhece aqui, ficava sem direção para seguir. E aí o cheiro, sabe? Tem bastante cheiro. Muito cheiro, um cheiro muito ruim. Cheiro ruim, né? Na cidade. Aquele barro revirado, né? E o hospital aí, Priscila, como é que está? Carne que estragou dos mercados, né? Muito alimento estragado. Aí a... do hospital, tu me perguntou? Isso. Não tem hospital. Veio uma equipe. Tem umas equipes, eu vi até um carro de Porto Alegre, da saúde, muito grande, uma carreta, assim. Que eles estão ajudando e prestando... Prestando assessoria aí a quem precisa, né? Tem ali bastante medicamentos, eles dão também. Priscila, você percebe a presença do exército, governo, defesa civil? Existe uma organização? Existe uma liderança para orientar as pessoas aí? Sim, sim. Até que está bem organizado. O exército está aí, está ajudando muito, sabe? Tem o pessoal ali da Cruz Vermelha também, está aí. Então, tem bastante, bastante gente ajudando e está bem organizado, assim. Eles estão conseguindo se organizar, né? Sim. O Gernot está por perto aí? Tem a possibilidade, talvez? Eu tive que sair da cozinha, porque acho que, de sinal, não pega direito lá. E o Gernot está lá, dando um auxílio lá. Até hoje, o que falta é bastante gente para trabalhar, sabe, Andrei? Que nem hoje, nós estávamos em quatro na cozinha. Eu acho que foi servido mais de mil almoços. Na verdade, ainda nós estamos cozinhando, porque não vence, né? Daí o Gernot está lá, na verdade, na cozinha agora. O que que teve de almoço hoje? Hoje a gente fez massa com molho e um carreteiro. Agora nós estamos fazendo mais um carreteiro, porque não chegou. Para o pessoal aí. Está ok, Priscila. Olha, você está de parabéns. A gente está emocionado aqui, ouvindo as suas palavras. E no momento dessa decisão, o que aconteceu naquele momento que você e o teu esposo decidiram deslocar de Ibirubá para... Andrei, nós estávamos acompanhando o noticiário da TV, né? E aí eu já estava sentindo de mandar alguma coisa, porque a gente sabe que a gente é muito próspero, né, Andrei? A nossa cidade é abençoada, nós somos abençoados, não nos falta nada, graças a Deus. E eu senti de mandar alimentos, né, e tal. E aí quando a gente veio a mensagem que precisava de gente para ajudar, pessoas para ajudar e para tirar o entulho, eu falei para o meu esposo, nós precisamos ir para lá, nós precisamos ir, porque a gente tem as máquinas, tem caminhão, como que a gente não vai fazer nada, né, pelo nosso irmão, pelo outro, né? E com tanta gente sofrendo e a gente tem tudo, a gente está no paraíso, né, graças a Deus Ibirubá, é um lugar abençoado por Deus mesmo. Eu disse, vamos, vamos fazer alguma coisa, vamos para lá. E aí a equipe nossa ali também, os guris, todos se prontificaram a vir, sabe? Não, nós vamos, nós vamos com vocês, sabe? Muito, muito legal assim, da parte dos guris também, sabe? Que joia. E eu quero dizer assim, ó, que aqui a gente é sofrido de ver, é muito triste a realidade, é muito triste as cenas, só que ter remédio é ter gratidão, sabe? A gratidão porque por mais dinheiro que alguns comentam, eu tenho dinheiro para comprar, eu não preciso estar pegando a comida aqui, só que eu não tenho aonde comprar. Não tem mercado, não tem nada, não tem mais nada na cidade. Então imagina tu ter essa sensação de impotência, de tu ter condições de comprar, mas não tem aonde comprar, não tem o que comer, sabe? Não tem aonde morar. E que nem eu te disse assim, essa sensação de pegar uma coisa, as pessoas chegam ali e dizem, eu preciso para hoje, porque eu não tenho aonde guardar. Isso é muito triste, tipo, do viver só por hoje, né? Que a gente corre atrás de tanta coisa, busca tanta coisa e planeja. Claro que isso é importante, é legal, só que para te ver como a gente é, né? Muitas vezes egoísta. E então, bah, eu mais tenho a agradecer pela experiência do que... Eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou aprendendo muito, sabe? Traz muita coisa boa para a gente, assim, de tu poder ajudar, mas ao mesmo tempo de tu ver quantas vezes a gente é ingrato, né? Então, é só agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar ajudando aqui, sabe? Priscila, tem muitas pessoas aqui em Ibirubá, em região, que querem fazer o que vocês fizeram, que querem ir aí ajudar de alguma forma. E aí eu te pergunto, o que está faltando aí? O que a gente precisa arrecadar aqui em Ibirubá para mandar para vocês aí? Quais são as formas de ajudar? Olha, Andrei, hoje de manhã a gente falou com o prefeito aqui. E aí ele falou assim, ó, que o trabalho de limpeza ainda vai muito tempo. Muito tempo, sabe? Tipo assim, ó, aqui a cidade está um lodo. Se tu sair para fora, tu se atola até a canela. Então, tipo, bota de borracha, até mesmo inchada, vassoura, produto de limpeza, essas coisas que agora vai ser muito útil, sabe? E até os alimentos têm bastante coisa. É que nem eu te disse, porque não está saindo. Está saindo só para hoje. Não tem onde guardar. Então, por enquanto, alimentos está tudo controlado. Mas agora vai começar o processo de limpeza, né? Remoção dos entulhos, lavar tudo, as escolas, o hospital mesmo, todas as casas, as residências, né? Então, eu acho que vai precisar bastante coisa de limpeza. Material, alguma coisa que eles já começam a visualizar, talvez, material de construção, alguma coisa assim? É, deu uma queda no nosso sinal aqui, agora voltou. Estou ouvindo aí de fundo, Priscila, uma sirene, né? Eu acho que o clima é muito tenso aí também, né? Alô? Oi, Priscila, está me ouvindo? Sim, agora sim. Deu uma pequena queda, mas eu ouvi aí no fundo da nossa ligação, uma sirene passando. O clima aí deve ser bastante tenso, né? Nossa, muito, muito. Tem helicóptero, bombeiro, ambulância, perícia. Tem aqueles carros com o bote, aqueles salva-vidas, né? Ai, é muito, muito triste, Andrei. Não tem como... Não sai... Não tem palavras para dizer o que que é aqui. Sim. Priscila, o pessoal já começa a se organizar para reconstruir com material de construção, com tijolo, com telha, com cimento. Tem essa movimentação já? Não, ainda não. É uma coisa que vai demorar um pouco. Eu acho que não tem como pensar nisso ainda, sabe? Sim. Porque está tudo destruído, não tem nem energia, não tem água, não tem o mínimo, sabe? Ainda. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, até que limpem, tipo, tem a energia volta ao normal, a água, aí as pessoas vão até se encorajar mais de voltar a sonhar e voltar a pensar que tem que construir de novo, né? O sentimento das pessoas é um sentimento de gratidão por terem sobrevivido ou é um sentimento de muito amargor por ter perdido tudo? O que você sente conversando com as pessoas? Gratidão. Gratidão de ter sobrevivido. Assim, eles estão muito tranquilos, eu não sei se eles estão em choque ou o que, sabe? Mas eles estão, assim... Ontem até conversei com uma moça que ela morava com a avó e ela disse que ela e o irmão dela começaram a erguer os móveis primeiro, quando começou a encher. E aí, quando a água pegou no peito deles, eles viram que não ia ter o que fazer, que eles tinham que tirar a avó de dentro de casa. E aí, eles conseguindo escapar, sabe? A casa deles foi embora. E eles conseguiam escapar com a avó, sabe? Então, ela estava muito feliz, assim, ela disse, ah, graças a Deus a gente conseguiu sobreviver, conseguimos tirar a nossa avó de dentro de casa. E muito triste, André, sabe? Crianças, assim... Hoje, eu até estava ali com algumas crianças. Eles estão, assim... As crianças estão chorando, estão muito apavoradas porque perderam uma casa. Eu acho, tipo, eles não têm para onde voltar. E daí, um monte de gente estranha, a cidade destruída, sabe? Então, é... Para eles é mais complicado, né? Para as crianças, certamente, é uma cena... Não estão entendendo, na verdade, né? Eles não entendem o que está acontecendo. Uma cena traumatizante. Priscila, muito obrigado, né? E a gente fica aqui na torcida que tudo transcorra da melhor forma aí, que vocês possam ajudar o máximo de pessoas. E fica aqui o exemplo de vocês, né? O exemplo que vocês estão aí... Tem mais pessoas de Birubá, da região, se eu não me engano, tem uma equipe que foi a Mussum. Eu não sei se tem mais alguém aí. Sim, até... Hoje, eu estava fazendo ali o carreteiro. Fui servir. Dei de cara com o Benin, a equipe da prefeitura. E eu disse, não, vim aqui em Rocassales fazer comida para vocês. Mas a equipe que está trabalhando, né? E também... Eles chegaram hoje, eu acho, de manhã. A equipe da prefeitura aí de Birubá. E eles estão aí também. Estão pegando junto. Exato. Foram também numa turma aqui de Birubá. Saíram cedinho da manhã. Vocês estão aí desde ontem, né, Priscila? Pelo que eu entendi. Isso. Isso. E vão ficar até no domingo, então. Já conseguiram um local aí para dormir? Para conseguir organizar minimamente aí um descanso? Sim. Nós viemos de caminhão também. Daí a gente está se ajeitando aí. Isso. Foi caminhão, duas retroescavadeiras, né? É... E a gente trouxe a Bobcat para ajudar nos lugares mais apertados, né? Nos pátios das casas e tal. Eles estão conseguindo fazer bastante coisa. Ah, Bobcat ajuda muito. Eu logo imaginei, né? Que o pessoal ia todos com máquinas pesadas e grandes. E uma Bobcat você consegue acessar locais aí mais difíceis, né? Então, excelente a ideia de vocês também de levar a Bobcat. Priscila, manda um abraço aí para o Vaz, para o Gernot, que é um cara sensacional também. Merece tudo o que está acontecendo na vida de vocês aí, enquanto empresa, enquanto família. E... É, muito obrigada, Andrei. Mais uma vez, obrigado pelo grande exemplo que vocês dão para todos nós aqui. Obrigada a vocês por poder compartilhar com vocês aí com a nossa cidade, né? E nosso abraço. Ficam na torcida, na oração aí por esse povo, por nós também. Muito obrigada, Andrei. Tá joia. Conversamos, então, ao vivo com a Priscila Lorenzoni Vaz. Ela que é sócia proprietária da Vaz Terraplenagem. A gente está lá acompanhando o Gernot e mais cinco pessoas que saíram daqui para ir lá trabalhar. A Cristiano e Ademir.